O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Graço do jeito que eu quero E quem ganhou ele conheço Gosto de me dividir E também de andar bacana É por isso que eu trabalho Todo dia da semana Eu não ligo pra fofoca Tô fulano da fulana Ninguém tem nada com isso Se eu ficar sem minha grana O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Graço do jeito que eu quero E quem ganhou ele conheço O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Graço do jeito que eu quero E quem ganhou ele conheço Eu faço porque eu posso Pra isso eu ganho primeiro Quando eu nasci neste mundo Já existia dinheiro Já existia dinheiro Eu não vou perder o sono Nem viver em desespero E nem vou comer a unha Pra guardar nos museus O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Eu faço do jeito que eu quero E quem ganhou ele conheço Tem homem que põe dinheiro Tem homem que põe dinheiro Fazendo cura tamanha Tem mulher que põe dinheiro Faz carinho Faz carinho e faz manha Tem gente que põe dinheiro Tem gente que põe dinheiro Tanto parte como apanha Eu sei ganhar o Dinheiro E o Dinheiro não me ganha O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Eu faço do jeito que eu quero E quem ganhou ele conheço O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu eu faço do jeito que eu quero E quem ganhou ele conheço Amém.